Me chama amiga, tô aqui pra você Me chama amiga, clique eu vou Me chama amiga, tô aqui pra você Me chama amiga, clique eu vou atender Me chama agora, mas vê se não enrola Me chama, me chama, me chama amiga E quando toca o meu celular, amo que mostra o seu nome lá Chega, vem, vamo conversar Aprontamos bem juntas, exageramos na make Se você doa minha roupa, curte meu estilo E eu rio de tudo, suas piadas sem graça Minha cara de louca, e faz tudo sentido Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Me chama amiga, clique eu vou atender Me chama amiga, tô aqui pra você Me chama amiga, clique eu vou atender Me chama, vou contar um segredo Me chama, botar o papo em dia Me chama, se quiser que eu te ajude Me chama, me chama, me chama amiga Me chama, fazer junto a lição Me chama, pode ser pra jogar Me chama, pra tudo ou pra nada Me chama, me chama, me chama amiga Hey, me chama amiga, tô aqui pra você Me chama amiga, clique eu vou atender Me chama amiga, tô aqui pra você Hey, me chama amiga, clique eu vou atender Me chama agora, mas vê se não enrola Ai amiga, me chama Me chama, me chama, me chama amiga Me chama